Se o menino tentar fugir, se o menino tentar fugir ou pular alguma coisa aí, vocês podem sentar o cacete nele, tá bom? Não, não vou fugir não. Volta aí pra dormir aqui, ó. Volta aí pra dormir naquele leitão. Ai, ai, calma aí, pô. O que você tá deixando o pai ali? Conta, ó. E aí de você tentar alguma coisa, ouviu? Poxa, não vou tentar nada não, só tô te perguntando. Eu vou te levar num lugar ali, você vai ficar lá, até a gente sair da cidade. Vai sair da cidade mesmo? Você nem é minha mãe nada não, rapaz. Tá metendo louco aí. Então por que nós não ficamos de boa? Tá querendo me matar aí, sei lá, me sequestrando? Porque você não quer ficar de boa, você não quer vir comigo. Ué, mãe, claro. Quem que quer? Ai, ó, mirando uma arma na minha cara. Quem que quer uma mãe dessa? É só desse jeito pra você ficar comigo. Nós vai lá pro México. Já comprei as passagens, comprei, foi tudo. Que, mano, é México o quê, filho? Fazer o que lá? Sem nem falar mexicano. Aprende, eu também não sabia, aprendi. É, né? Você tá mexendo com coisa errada ainda, que é ser mãe dos outros aí. Eu não gosto de mãe bandida assim, não. Quieto, viu? A gente já tá chegando. Aqui na Pindaíba o negócio. Final do mundo. Vamos umas duas horas andando aqui, nada de chegar. A gente é rico agora, você vai ter tudo do bom e do melhor, meu. Ah, gente, vocês é rico. Eu não quero ser rico desse jeito aí, não. Olha os seguranças aí, ó. Quem que é esse povo aí? Pode descer, olha os seguranças. Ei, madame. Vai, vem com ele, meu irmão. Oi, pode levar o menino aqui, ó. Ele aqui, ó. Pode levar ele lá pra dentro, ó. Vai, passa pra dentro, vai, moleque. Vai pra cá, vai, vagabundo. Ô, meu Deus, calma aí, gente. Vai lá no segundo andar, lá em cima. Vamos lá. Ô, vai aí, que coisa boa, hein. Ó, buco. Isso que é mais onda, hein, cara. Vai, pode entrar. Fica quieto, hein, cara. Onde que eu tenho que ir? Tem que subir a escada aqui, ó. Vocês moram nessa casa aqui? Como o que? Não, não. Isso aqui é provisório. Vai desferecer? Vai desferecer a casa aí, ó. Vai desferecer a casa aí, ó. Mano. Ai, calma aí, pô. Vai. Pega ele aí, pega ele. Vai, já tá certo só com ele aí, ó. Isso aqui é meu novo Barco Gamer? Pra você ficar aí, ó. Calma aí, calma aí. Eita. Ó, se o menino tentar fugir... Se o menino tentar fugir ou pular alguma coisa aí, vocês podem sentar o cacete nele, tá bom? Não, não vou fugir, não. Vou estar aí pra dormir aqui, ó. Volta aí pra dormir naquele leitão. Ai, ai, calma aí, pô. Tá bom, chega, chega, não é pra bater mais. Ai. Tá bom, eu mesmo, madame? Nossa. Ei, você me respeita, eu tô pagando você pra tomar conta dele. Calma aí, gente. Calma aí. Posso os dois pra lá, vai lá pro lado dele. Ó, meu Deus. Fica aí, cara. Eu vou lá embaixo, eu resolvi a papelada e já vem aí, tá? Já comprei as passagens, viu? Já comprou? Tá lá embaixo? Tá, já. Então tá bom, só vou esperar o pai dele e a gente já vai viajar. Vou ficar... Ai, eu vou ficar de boa, pô. Chiu. Pra você ficar quieto. Tá bom, tá bom. Tá quieto aí, medinho. Ai. Ai. Vamos, Alibido. Vamos tomar um café. Vamos lá. Nossa, os caras vão me matar. Tomar um café que é pra relaxar. Os caras vão me matar aqui, rapa. Nossa, mano. Ó, nós tá muito longe, rapa, da cidade. Mas meu senhor tá logo aqui ainda, mano. Deixa eu falar de boa aqui. Ó, os caras desceram lá pra baixo. Vou tentar... Vou tentar logo ligar pro Kaique, mano. Nossa, eu tô em choque, mano. Os caras tá com arma, tá com a peste toda aí pra me bater, mano. Vou ligar pro Kaique aqui, rapa. Vou ver se ele não vem me ajudar, mano. Sei lá. Se ele não faz... Ô, ô, calma aí, pô. Eu vou deitar aqui. Tô só ajeitando aqui pra eu deitar. Nossa, que susto, mano. Achei que o cara ia pegar aí. Os caras tá atirando em tudo, mano. Deixa eu ligar pro Kaique aqui, mano. Tá chamando. O que foi? O que foi? Quem me liga? Não tem dinheiro pra pagar. É eu, é eu, Vitinho. Filhão. O que é que é, Vitinho? Filhão, pô. Já esqueceu? Não tem vi, não tem vi. Ó, achei que você tava atrás de mim já. Não, tô trabalhando. É o seguinte. Vou tentar te mandar a localização aí, que você viu aquele dia lá que a mulher pegou. Aquele dia não, né? Hoje mais cedo que a mulher pegou eu aí no poço, na hora que nós tava abastecendo lá. Poxa, nem senti sua falta. É, mas eu preciso da sua ajuda, os caras vão me matar, eu aqui. Ah, não, cara. Não vai dar pra mim não, que eu arrumo emprego. Aí eu não posso, que eu tô... Não, não, não. Experiência ainda, cara. Não, ô, Kaique, faz a dessa comigo não, mano. Os caras querem levar lá pro México até amanhã. Ó, cheia. Eu não posso, mano. Eu não posso ir lá com o Pará, tia, não. Vou te mandar a localização, mano. Sério não, tenta vir, cara. Ah, eu vou dar um salve no Zói, que eu não vou só, não. Tá bom. Alô. Alô. Nossa, mano, eu vou esperar aqui, rapaziada. Provavelmente esses caras vão demorar, mano, pra ver. Se for vir, né? Mas eu vou aguardar aqui e vou ver aqui. Será que tá aberto essa porta aqui? Nossa, tá logo aberta, mano. Dá pra eu fugir aqui, hein? Qualquer coisa eu logo pulo daqui, mano. É nóis. Até daqui a pouco. Cê é louco, rapaz. Mano, umas oito horas da noite já, umas oito e pouco, mano. E nada desses caras dá sinal ainda, mano. Tô sentado aqui. Os caras vêm, mano. Me deu mais uns bagulhinhos de cacetete lá, tá ligado? Me bateram, mano. Pra eu ficar desacordado, porque acho que eles percebeu que eu tava com o celular, mano. Eles não pediu nada também, não me revistou, não falou nada. Só mandou eu ficar aqui, sentado, quieto. E eu tô esperando esses caras, mano. Tô até ouvindo uns barulhos de carro, mano. Deixa eu dar uma olhada. Será que é uns caras? Ah, vai o Kaique. Olha ali, um gol ali. Um golfe. Acho que os caras tá parando por aqui. Ô moça. Tô vindo aqui na maciota. Ó o Kaique ali, ó. Ô moça. O que é, o que que é? Então, eu tô na procura de um sítio aí pra alugar aí com piscina. Sai onde tem não? Nossa, eu quero meter no louco, mano. Tipo. Pra alugar piscina? O que que você quer? Você quer alugar piscina? É, eu quero alugar piscina com piscina. O que é? O que é? O que é? Ah, não tem lugar aqui não, menino. Oxe, sai daqui, vai. Ah, você me respeita, hein, Moefe. O que é que é o lugar errado? Tá bom, então. Entra aqui atrás, entra aqui atrás. Vim, vem, vem. Bora, bora. Entra aqui, entra aqui. Monta aí, monta aí, monta aí, monta aí. O louco, moleque. Você produz o filme, entra aí, entra aí. Cadê? Pega o Kaique. Nossa. Calma aí. Vai, Kaique, vai, Kaique. Ô Kaique, doido. Vai, vai, acelera. Vai, Kaique. Vai, moça. Pera aí, pera aí. Fiquei pra trás. Vai, atrapalhado. Ô, meu Deus. Segurança, segurança. Vai, vai, vai. Corre, corre. Segurança aqui, ó. Meu Deus. Ai, ai, ai. Nossa, vocês é doido mesmo, hein. Ah, ai. Nossa, achei que vocês nem iam vir mais, mano. Não, nem quase não vem, né. Ó, chamou até o cara aí, o bandido. Oxe, o Bordão tá abandonado na pista aí, mas logo falou, hein. Chamaram até bandido pra vir. Foi o pneu da Y Bear. É, nada. Nossa, mano. Vocês acreditam? Os caras queriam que eu fosse logo o chapeleiro lá do México, mano. Oxe, mano. Agora vocês tem que denunciar essa mulher aí, parque. O cara ia te dar uma Y Bear e eu jogasse lá no Corpo da Morte, lá. E lá no México ainda fica um cavalo, elefante, tudo lá no circo. Ainda bem que eu tenho um paizão aqui que me ama, né, cara. Mano, se eu falar pra você aqui, seu pai quase não queria vir, mano. Olha, vamos lá, filho. Vai dar tiro em mim, hein. Quase que eu não ia vir, porque eu tava no trampo, né, aí não dava. É, não é aqui, né. Você vê, você é melhor que família, ó. Tô no horário de almoço. É, às oito da noite. Às vezes tem condição. Depois de almoço. Depois de almoço. Nossa, mano. Olha aí, eu vou tentar denunciar essa mulher mesmo, mano. E eu que tô trabalhando. Ah? E eu que tô trabalhando pra comprar gasolina. Pra gasolina pra mim poder trabalhar. Pra queimar gasolina. Pra poder trabalhar. Já viu o Noutinho andando na pista com o galão. Aí nós hoje, tá perdido aí. Ele, eu, acabou o gás da Insolomber. Mas é, então você já vai numa missão mais com nós. É Insolomber. Insolomber. Paga Insolomber, moço. Peguei um tal de um cliente ali, mano. Fala nisso ali, amanhã. Fala isso, filho. É, qualquer coisa. Se o Caio quer dizer que ele tá trampando, né? Mas vão comigo lá na delegacia, se ele for trabalhar. Fazer o BO? É. Eu sou o BO. Eu não vou aguardar, né? Eu vou me tirar desde daqui a pouco que eu tô descendo. Tem que contratar um segurança agora pra andar com você. Show? Aqui? Não. Ô, Tim, lembra lá? Faltou um fiel aqui. Meu Deus. Começou, começou. Após sequestro, tá tudo em paz, né? Opa. Resolveu jogar. O Timudinho vai fazer um show, parça. Os caras falaram que é sem palavras o show dele. Top. DJ escurdo. Sabe por quê? É que o... Aquele parceiro lá que morreu esses dias vai ter logo um show reprise dele, tá ligado? Os caras vão fazer. Os White Gap? Mas hoje faz um ano. Esses dias. Então, morreu esses dias. 20 anos que os White Gap morreram já. Aí, pô, vai. Faz cinco. Cinco anos. Hoje... Um dia, cinco anos. Exatamente hoje. Faz cinco anos, mano. Nossa. A fábrica de bico ainda com aquela chave 20 na mão. Para, mano. Pô, deixa eu falar um negócio. Depois desse sequestro aqui todinho, velho. Quem vai pagar a peita? Ah, sai fora? Eu tô sem condição. E a picanha? E a picanha, então? Ó a polônia das crianças aí, ó. Do ano que vem. Os caras passam adiantando. Logo quatro. Logo quatro pião. É logo de Natal já, velho. De costado em casa, ali. Vamos lá. Não, calma aí. Calma aí. Tem uma sopinha lá, porque os caras me dão uma pancada na boca, mano. Calma aí. Calma aí, ó. Faltou um fio aqui. Ah, não, ó. Qual é uma fio de solante na boca desse cara aqui? Passa um dura epóxi na boca desse cara aí. Vou costurar a boca dele, ó. Deixa eu jogar pro crime. Ô, Gordão. Falando em você, cadê seu irmão lá? O tipo. Que hermoso. É? Tá na Febê, nada. Ele tá lá pra rua, lá. Tá lá pra rua? Faz uns dias já que eu não vejo ele. Ele falou que ia lá pro baile hoje. Fiz uma enquete no Instagram, né? Colocou sou lindo. É. Rapaz, a gente votou não, né? 100% não. Nossa, mano. Mas é isso, hein, rapa? Vou tá deixando esse vídeozão por aqui, mano. Se você gostou, deixa o seu likezão pra tá fortalecendo. Passa no canal da rapaziada que tá aí na descrição, mano. E tamo com a meta de bater 60 mil inscritos aí, demorou? É nóis. Valeu. Falou. Até o próximo vídeozão. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho